E quase 2 milhões de eleitores foram às urnas na nossa região. O pleito deste domingo foi marcado pela esperança de mudanças. Candidatos se mostraram confiantes e durante a votação aproveitaram para falar de propostas. O sorriso era de confiança. Há 20 anos na política, Eduarte Nogueira encarou a disputa pelo governo de Rio Herão Preto de forma tranquila. Dificuldades apenas para caminhar até a sala de votação. O colégio eleitoral do candidato, Marista, possui a maior concentração de eleitores. Após registrar os números na urna, o tucano de 52 anos fez o tradicional V de Vitória, reafirmando a expectativa positiva. As pessoas falam, olha, eu vou votar em você, mas por favor, não me decepcione. É uma espécie de última tentativa, última esperança. Animado também estava Ricardo Silva, candidato pelo PDT. Pontual chegou às 9 horas na escola municipal Amélia Junqueira, ao lado da esposa e de assessores. O postulante ao cargo de chefe do executivo de Rio Herão Preto aproveitou para repetir o que disse durante toda a campanha. Se eleito, apostará em uma gestão mais profissional da prefeitura. Quem está em primeiro lugar em pesquisa, sofrer ataques. Nós estamos preparados para enfrentar. Eu não reclamo. Enfrentamos ataques com propostas e mostrando que Ribeirão pode sair desse buraco. Menos de 10% do eleitorado ribeirão pretano votou pela primeira vez usando o sistema de biometria para se identificar. Teve quem gostou da praticidade e da segurança do processo. Reclamação mesmo é com a velha prática de candidatos que insistem em sujar as ruas. Vias ficaram forradas de material de propaganda política. Eu acho uma vergonha, falta de educação e respeito. A gente esperava que não estivesse acontecendo isso, né? Só que quando eu cheguei aqui, já tem uma hora que eu estou aqui, isso aqui já está aqui do chão. Fazem essas bagunças, depois os moradores que têm que acabar limpando, eu acho que também deveria ser proibido. Eu acho que os candidatos não deveriam fazer isso. Não é preciso. A escolha dos próximos representantes municipais mobilizou milhares de pessoas. 435 mil só aqui em Ribeirão Preto, onde nove candidatos disputavam o Palácio Rio Branco. Era o maior número de postulantes dos últimos sete pleitos. Mas grande mesmo foi o número de abstenções. 25% não votaram, 16% anularam. E votos brancos somaram cinco pontos percentuais. Em Sertãozinho, 88 mil foram às urnas. O candidato e atual prefeito, Zezinho Gimenez, registrou sua escolha logo cedo. Mostrou-se tranquilo e conversou com eleitores. Acreditava na continuidade do próprio trabalho administrativo. É um governo bem avaliado, isso é uma coisa importante. Quase 70% avalia positivamente o nosso governo. Acredito que isso acaba levando em votos, né? E dá uma sequência no governo, que é a nossa proposta. A eleição em São Carlos mobilizou quase 180 mil pessoas aptas a votar. À frente nas pesquisas, Ayrton Garcia falou sobre a relevância do diálogo com o eleitor. Falei em todos os bairros da cidade, em tudo quanto é lugar. Hoje quem vai falar é a população. Vamos aguardar agora e depois das cinco horas a gente vai ver o que a população falou. Em Araraquara, o entusiasmo de Edinho Silva contagiou os que acompanhavam o candidato durante a votação. O petista afirmou que fará uma reforma administrativa a fim de cortar os gastos. Estou muito feliz, estou me sentindo com o dever cumprido. Evidente agora é aguardar o mais importante que é a manifestação do eleitor. Arrumar a administração pública também foi a promessa dos principais postulantes de Franca. Gilson de Souza, do DEM, e Sidney Rocha, do PSDB, fizeram balanço destes 45 dias em que saíram às ruas em busca de votos. Preparamos muito para esse momento, estou muito contente. Então eu quero aqui agradecer a todos os meus colaboradores, porque sozinho ninguém faz nada. Estamos com uma expectativa muito boa, o carinho da população que recebemos durante toda essa campanha. Nesse período, trabalhamos intensamente. A aposta dos eleitores foi pelo desejo de mudanças. Ximeno Osório, nas eleições 2016, para o Jornal da Clube.